Hoje a gente estamos aqui conhecendo o mirante que fizeram aqui no estado da Amazônia. Olha só, coisa mais linda. Olha. Seu Laís está aqui. Olha só. Muito bonita. Que lindo. Tá gostando? Tá gostando? Olha, tá muito bonita. Olha. Olha o barquinho passando ali. Olha que linda a estrutura. Muito bonita. Tá fechado. Tá fechado. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Olha.